Tu tipo OLX Aqui da favela Nós volta e desapega Vai, 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 vai Desapega, nós bota e desapega Alineio MP3 Complete Sou maloqueiro, não tem essa Maloqueiro, não tem essa Tô tipo OLX Aqui da favela Maloqueiro, não tem essa Maloqueiro, não tem essa Tô tipo OLX Aqui da favela Nós bota e desapega 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 É sucesso Não bota e desapega Não bota e desapega Nós bota e desapega Nós bota e desapega Nós bota e desapega Nós bota e desapega Uhum